A lei que criou a Política Nacional de Resíduos Sólidos completa um ano este mês. Acabar com os lixões em todo o país e incentivar a coleta seletiva e o descarte correto de todos os materiais são algumas das metas que estão em andamento. A reportagem é de Ana Gabriela Salles. O trabalho é pesado e é preciso se proteger, mas essas mulheres encontram aqui uma oportunidade e em busca de trabalho e renda ainda beneficiam o meio ambiente. Em vez desse lixo estar se recompondo no meio ambiente, a gente está reciclando e estamos ajudando nossos filhos com o sustento que a gente está tirando daqui. Ana Carla e outras 24 mulheres separam 20 toneladas de resíduos por semana na central de reciclagem do Varjão, no Distrito Federal. A comunidade ao redor oferece o lixo seco e o serviço de limpeza urbana recolhe tudo e abastece o galpão. O que é reutilizável, como jornais e garrafas PET, é vendido e gera renda para as famílias. Para esta bióloga voluntária da associação, a reciclagem vai além da inclusão social. Os trabalhos que elas realizam aqui dão uma vida maior ao aterro sanitário, porque o que elas catam aqui deixa de ir para o aterro e isso faz com que o aterro tenha uma vida prolongada. Então é um serviço de utilidade pública. Hoje, cerca de 18% das cidades brasileiras seguem este exemplo da coleta seletiva. Mas a tendência é aumentar este número até 2014, como prevê a Política Nacional de Resíduos Sólidos, sancionada em 2010. Depois de um ano, um dos maiores desafios continua sendo conscientizar a população sobre a importância de separar bem os resíduos. Aqui nessa associação, por exemplo, metade de tudo o que é coletado acaba sendo considerado rejeito, ou seja, não vale para a reciclagem. Comida, fralda, absorvente, papel higiênico, seringa, copo descartável, isso aí vem nos nossos materiais, então não é reaproveitado. Muitas vezes o vidro vem misturado e elas se cortam, elas se machucam, então é uma série de coisas que a gente tem que fazer dentro da nossa casa para que isso se torne cultura na separação do lixo e no apoio ao trabalho dessas pessoas que trabalham com resíduos sólidos. O movimento grande está sendo feito, agora é fundamental que o cidadão faça também a sua parte, porque nada vai valer a política na rua se a dona de casa, o cidadão não fizer a separação dos resíduos na sua casa. Todas as cidades do país têm até agosto de 2014 para substituírem os lixões por aterros sanitários. Esse é um dos prazos estabelecidos pela lei. Já o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que faz parte da política, está em fase de discussão entre governo federal, prefeitos, catadores, empresários e a sociedade em geral. Até novembro, cinco seminários regionais vão ser realizados para acolher sugestões. Um dos avanços da política nacional foi a criação do primeiro edital para descarte correto de alguns materiais nocivos ao meio ambiente. Nossa expectativa é que até o final do ano, início do próximo ano, a gente já tenha a primeira logística reversa para a cadeia de embalagens lubrificantes sendo feita de acordo com a lei. Lei que deve ajudar as catadoras a mudar de vida, como o de Norá, que se orgulha do que faz. Eu acho que a gente, tendo a cabeça erguida, consegue pôr todo mundo no seu lugar.